O que você vai fazer aí cara? Você é um gênio hein? Vai batê-la na carreta. Meu Deus do céu! É, é aqui que a mágica acontece. Boas, boas, boas. Estamos aqui na 95, subindo. Tem ainda mais duas, quatro horas de estrada. Parei pra almoçar. Tava vendo os comentários. Esse último vídeo aí foi do pneu furado né? Pneu furado e aí tive que comprar a mangueira de ar lá pra encher o pneu e tal. E os comentários falando assim, mas o que aconteceu? Igual no trailer. Uns dias atrás aí que o cara rasgou o trailer com a empilhadeira quando tava carregando. Mesma coisa. Não, mas o que aconteceu? Quem que arrumou? Quem que não arrumou? Pra onde que foi? Pagaram ou não pagaram? A dinâmica do trabalho aqui, ela é um pouco diferente do que vocês estão acostumados no Brasil. A gente só dirige. Só dirige. Você não pode pôr a mão em nada. Você não pode pôr a mão em nada aqui. Então, teve um comentário que falou assim, ah, mas você devia... Você devia andar com um kit de reparo, com repitadeira e não sei o que, pra arrumar. Não, não devia não. Não pode. Não pode. Entendeu? É... Isso aí tem que ser feito por um técnico responsável. O cara vai fazer e vai certificar o reparo. Não é qualquer um vai lá e faz. A gente não pode trocar a lâmpada. A gente não pode trocar a lâmpada. Tem que chamar o recovery pra vir trocar uma lâmpada. Teve um cara que trabalhava numa empresa... Teve um cara que trabalhava numa empresa e... Aqui no Quebec. No nosso grupo de caminhonete. A gente tava conversando sobre isso. E ele falou... Ele fez o pre-trip e viu que uma lâmpada da lanterna, eu acho. Lanterna ou do farol? Sei lá. Não tava funcionando. Aí... Aí ele pegou e... Foi lá no escritório, avisou o cara. Aí ele falou... A lâmpada não tá funcionando. O cara falou... Tá bom, vou chamar o... Espera aí que eu vou chamar o... O pessoal pra vir trocar. Ele falou... Não, mas... Eu sei que tem a lâmpada aí. Tá aí que eu mesmo troco. Aí ele falou... Você tem... Cadê o seu certificado de mecânico? Ele falou... Não, não tenho. É uma lâmpada. Eu falei... Então, mano... Você é driver. Você é pago pra dirigir. Senta lá e espera. E é assim que funciona. Entendeu? Se você é dono do seu caminhão... Entendeu? Se eu sei que... Que... Né? É outra história. Esse monte de youtuber que vocês assistem nos Estados Unidos aí... É... 99% é dono do caminhão. Então, o cara mete a mão em tudo. O cara entra lá embaixo pra regular os freios. O cara... Às vezes ele mesmo troca o óleo dele. É... O cara faz tudo. Faz tudo. Entendeu? Porque... Quer economizar. Então, é isso aí. E assume o risco também. É problema dele. A empresa... Ela não... Empresa... Principalmente desse tamanho aqui. Se é uma empresa pequena. Tem cinco caminhões. Aí o cara fala... Não. Faz aí. Quebra essa panóis aí. Porque... Chamar um recovery aí de 400 dólares pra trocar uma lâmpada é brincadeira. Entendeu? Mas aqui não. Aqui... Ninguém põe a mão em nada. Você tem aqui... Liga... Pede... E... Alguém vai mandar alguém aí. É assim que funciona. Entendeu? A dinâmica do golem é outra coisa. E também... É... Tem um detalhe. Tem um detalhe que... A gente troca de trailer toda hora. Eu não fico com trailer. Então... É... O máximo acontece o que aconteceu nessa viagem aqui. Desci com o trailer. Descarreguei. Fui pra um lugar carregar. Voltei. Vou abandonar o trailer lá. Não interessa o que tem no trailer. O que não tem... É... Não tem nenhum equipamento que seja seu. Pra você... Precisa tirar ou coisa assim. É o trailer da empresa. Pega onde eles mandaram pegar. E... Larga onde eles mandavam largar. E... Acabou. Vai embora. Não interessa. Então... A única coisa que eu tenho que fazer. É... É... Mandar uma mensagem aqui. Falar... Trailer número tal. Tá com uma luz queimada. Trailer número tal. Tá vazando o ar. Na roda tal. Do ABS. Do... Da... Da... Bolsa de ar lá. Da suspensão. Ou sei lá. Entendeu? Ó... Trailer número tal. Precisa checar os pneus que estão baixos. É isso aí que a gente faz. É isso aí. A gente tem... Tem... No pátio. Ali. Fica rodando uma van de manutenção. Vocês já viram aí. Vários vídeos. Já mostrei o tiozinho lá. Ele fica tanto ali no Lake Utopia. Quanto lá no Denve Yard. Que é lá no pátio que tem lá em St. John. E ele fica ali checando tudo. Ele tem um equipamento que ele conecta na... Na... Da van dele lá. Liga o compressor de ar. Aí ele liga nas mangueiras de ar. Liga o cabo elétrico. Ele tem um... Ele tem um joystick ali. Um controle. Que ele... Ele olha ali. Ele vai lá e acende as luzes. E seta de um lado. Seta do outro. Freio. Lanterna. Pá. Checa. Aí... Pisa no freio. Aí... Ele vê lá se todas as catracas estão funcionando. Ajusta os freios. Ele tá lá pra isso. Ele é um mecânico da oficina. Que faz parte do contrato. A oficina. O cara tem ali... Um monte de coisa. E alguns reparos ele faz até no local. Entendeu? E é assim que funciona. Então assim... Aquele é a história do trailer lá. Que rasgou o trailer. O que que eu fiz? Eu liguei pro meu chefe. Ele falou, ó. Rasgou o trailer aqui. Ele... Ele não quis nem saber. Ele não quis nem saber. Ele falou, ó. Liga pra esse número aqui. Que é o pessoal que cuida... Que cuida de acidente. Aí liguei lá. Falou, ó. Rasgou... Tava carregando aqui em tal lugar. O cara fez um buraco no trailer aqui. Rasgou o trailer. A mãe falou, você tá bem? Você machucou? Ela falou, não. Foi só o trailer lá. Ah, então tá bom. A primeira pergunta dela. Você tá bem? Você teve algum machucado? Não. Machucou alguém? Não. É só material? É. Então tá bom. Tira as fotos. É... Pega o contato da empresa aí. É... Preciso do nome da empresa. Um telefone. O nome de um supervisor. Tira as fotos. E... Me manda uma cópia do... Do documento. Né? Que é o invoice ali. Ou a nota fiscal. Ou sei lá. E... A gente toma conta daqui. E acabou, mano. Acabou. Nunca mais vi. Nunca mais me falaram. Nunca mais ligou. Nunca mais nada. Nem sei. Nem sei se arrumaram. Nem sei se... Não arrumaram. Entendeu? Não... É outro apartamento. É outro... Foi embora. Foi embora. A empresa tem... 2 mil trailer. Sei lá. E... Mano. Deve tá por aí já rodando. O reparo que eu fiz lá mesmo. Aquele remendo que eu mesmo fiz. Deve tá aí rodando ainda. Ou alguém já parou esse trailer aí. Já foi lá. Cortou um pedaço da chapa. Colocou outro silicone. Popiou lá. Colocou os rebites. E pau também. E pau tora. E vai embora. Entendeu? Não... A gente não fica acompanhando o que acontece. Então tipo... Às vezes... Às vezes, por exemplo... Eu vejo que tava alguma coisa assim. Dá pra chegar? Dá pra chegar. A hora que eu chego lá. Eu já mando aqui ó. Trailer número tal. Tá com o pneu... Ruim. O pneu tal. Último eixo. Primeiro eixo. Lado passageiro. Lado do... Motorista. Coloco ali. E esqueço. Acabou. Me livrei. Derrubei aquele trailer ali ó. Passou. Nunca mais vou ver o trailer de novo. Eu... Eu... Assim... Pra falar assim e falar ó. Você repetiu um número de trailer já hein. Eu não lembro cara. Eu não lembro se eu já rodei duas vezes com o mesmo trailer. Porque é um negócio assim que nem grava o número. Nem grava o número. As vezes tem que olhar ali ó. Pra... Pra ver se é um... Se é um número tá batendo aqui com o número aqui. Tchau. É diferente o... A dinâmica entendeu? Diferente do caminhão por exemplo. O caminhão é meu. Eu fico com ele direto. Vou pra casa. Volto. Qualquer coisa que acontecer com o caminhão é problema meu. Eu tenho que correr atrás. Eu tenho que ir atrás. Ó. O caminhão tá com 27 mil milha. 27 mil milha. Eu peguei com 3 mil. Então... Já rodei 24 né. Até chegar lá vai dar... Vai dar 25. Já perguntei duas vezes. Quando que é a primeira troca de óleo? Ninguém falou nada. Continua rodando aí. Quando for a gente avisa. Ninguém tá nem aí cara. Nem aí pra nada. Ninguém tá nem aí. Aí daqui sei lá. Seis meses que tiver lá com... Sei lá. Sessenta mil milha. Setenta mil milha. Que é quase cem mil quilômetros. Aí alguém liga e fala. Ó. Passou hein. Passou a troca de óleo aí. Precisa ir lá fazer. Quando que dá pra ir lá? Lá. Marca aqui daqui umas duas semanas. Que eu vou lá. Eu tiro uns dias off também. Fico em casa. Ah. Tá bom. Ih. Ninguém tá nem aí cara. É outro... É outra história. É outra... Então assim. Quando é alguma coisa que me interessa. Aí eu fico em cima. Entendeu? Tipo. Ah. Tá vazando um negócio ali. Precisa olhar. Ou... Que nem aquele dia. Que estourou o pneu da frente. Estourou o pneu da frente. Aí o cara veio trocar o pneu. Eu falei. Precisa trocar o outro. Aí o cara foi ali. Olhou e falou. Tá meio bom ainda. Mas se você quiser trocar. Nós troca. Eu já liguei e falou. Precisa trocar o outro pneu também. Porque precisa trocar. Aí ele falou. Não. Pode ir lá trocar. Aí catei. Saí dali. Fui lá trocar o pneu. E voltei. Entendeu? Então assim. É... Cê quer. Faz. Cê não quer. Também não faz. E ninguém tá nem aí pra nada. Então assim. É... É diferente. Entendeu? É diferente a dinâmica de... Do sistema de trabalho. Das coisas. Como é que são. E tal. Né? É... O sistema do... O sistema do... E trabalhar do Brasil aí. Mano. O caminhão custa... Um milhão de reais. O preço do... Sei lá. Entendeu? É um patrimônio assim. É um negócio que... Né? É... Aqui tudo bem. Custa duzentos mil. Mas a empresa... A empresa comprou quarenta e cinco caminhões esse ano. Ah. Traz quarenta e cinco lá. Tá bom. É... Acho que dá. Quarenta e cinco. Entendeu? Então... É... O pessoal tá em outro... Outro mundo aí. Tem... Tem caminhão parado na oficina. Aquele... O noventa e oito. Que é o caminhão que eu tava. Tá lá ainda parado. Não arrumaram. Não arrumaram porque não tem peça. Não arrumaram porque... Não precisa arrumar. Não arrumaram porque... Tá esperando a garantia. Ver se vai aprovar. E tá lá parado. Entendeu? Então... É outro. Se fosse no Brasil. O cara já tinha ido... Travessado o país. Atrás. E... Indo lá. Ele mesmo. Pegar a peça. Trazer pra montar. Porque... Precisa trabalhar. E não sei o que. Desesperado. Aqui não, cara. Aqui ó. Deixa aí. Deixa aí. Nós vamos ver o que acontece. O... O... Mesmo esquema lá do... Marcão. Do vlog 18 rodas. Tá com problema no Peterbilt dele lá. Caminhão zero também. Zero. Já foi pra oficina lá um monte de vez. Diz que é problema nos bicos injetor. E... Falar mano. Roda aí. Porque se parar, vai parar mesmo. Se parar tem que ir pra Peterbilt. E aí eles vão ver. Se tá garantindo os bicos. E se der garantia vai trocar um bico. O bico que tá com problema só. E... Vai rodar mais um pouco. E vai estourar outro bico. Porque ele falou que tem um outro caminhão lá da companhia. E já parou três vezes. E vai lá. A Peterbilt troca um bico só. Só o bico que tá com problema. Aí roda mais um pouquinho. Estoura outro bico. Aí vai lá. Troca o outro. Já trocou. Vai intercalando. Até trocar todos. O cara vai... Indo e parando. Indo e parando. Indo e parando. Então... Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E... Aqui é assim. A gente vai tocando. E... Só obedece as ordens. Os caras falam. Pega o trailer tal. Vai pra dar o lugar. Pega o trailer tal. Vai pra dar o lugar. Larga lá. Pega o outro. Ou... Carrega e traz de volta. Então... Só obedecemos ordens aí. Tocamos o power. Tá tudo certo. Tá tudo certo. É só a dinâmica. Então... Assim... Vocês veem um vídeo assim que... Que nem... Do pneu aí. Eu fui ali. Enchi o pneu. Aí mostrei lá. Fala. Tá enchendo. Tá enchendo. Tá beleza. E depois só veio eu saindo do posto e indo embora. Deu certo. Tá tudo bem. Esse trailer aí... Deus sabe o que foi feito. Às vezes encheu e não vazou mais. Do jeito que eu enchi ali e não vazou mais. Tocão embora. Às vezes... Eu cheguei lá e avisei. Quando eu tava no posto eu tinha avisado já que eu tava tentando encher o pneu. Falei ó... Tô parado aqui no posto. Avisei pro meu despate. Pro meu chefe. Falei ó... Tô parado aqui no posto. Tô tentando encher o pneu. Se não der certo vai ter que chamar o recovery. Porque desde o momento que eu parei eu começo a ganhar parado. Então pra mim é interessante avisar a eles que eu parei. Porque eu ganho a hora parado. Então pra mim é melhor. Entendeu? Aí fui lá parei. Falei ó... Tô aqui tentando encher o pneu. Demorou mais ou menos uma hora e meia eu fiquei lá parado. Até ir lá comprar a mangueira. Então começar a encher não sei o que e tal. Até eu sair de lá. Então assim... É... Enchi. Cheguei lá. Aí quando eu mandei essa mensagem aí. E depois eu mandei outra mensagem. Falei ó... Encheu. E tô subindo. Tô indo. Qualquer coisa eu te aviso. Aí ele falou. Você quer que eu agendo pra você ir lá na Frontliner em Bangor. Que é uma cidade que tinha logo depois ali. E tinha uma cidade que se chama Bangor. Quer que eu agendo pra você ir lá em Bangor e arrumar esse pneu? Eu falei não. Tá bom. Tá funcionando. Dá pra ir. Aí eu falei então tá bom. Cheguei lá na empresa. Lá no Lake. Derrubei o trailer e mandei mensagem. Falei ó... Manda alguém aqui vir ver. Porque murchou um pouco. Ou parece que murchou. Ou sei lá. Entendeu? E... E... Sei lá mano. O que aconteceu. Sei lá se ele mandou alguém. Sei lá se... O próximo driver bateu lá e viu que falou ó... Tá... Tá murcho. Só vamos ver. Vamos levar pra algum lugar ver. Então é assim. Eu fiz a minha parte. Eu notifiquei. Avisei. Quase assim. 99% de certeza que ele notificou lá pra... Pra alguém lá ver aquele trailer e acabou. Entendeu? E aí resolve. E o trailer do buraco é a mesma coisa. Aquele trailer que... Logo depois do buraco na lateral ali. O próximo vídeo é do trailer que tem um buraco no teto. Mesma coisa. Cheguei lá. Falei ó... Trailer. Tá com um buraco no teto. Não sei o que aconteceu. Não vi. Só vi o buraco a hora que eu tava carregando. Beleza. Mandou alguém lá. Deve ter arrumado. Entendeu? Então é assim. 18 minutos falando. O senhor tá doido. Bora, 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 bora. É... É aqui que a mágica acontece. É... 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 É...